E sejam bem-vindos a mais um áudio artigo. Eu ia fazer uma narração de um artigo um pouco mais técnico e denso, que também tem um apêndice que eu escrevi no final sobre a questão da teoria do valor, mas eu acredito que tenha mais algumas coisas que eu preciso ainda adicionar nesse artigo antes que eu faça uma leitura dele, tá certo? Então hoje a gente vai fazer uma leitura um pouco mais leve de um texto que eu escrevi há um tempo atrás, em março do ano passado, respondendo algumas coisas que eu observei num vídeo do canal Meteoro. O canal Meteoro, pra quem não sabe, ele é um canal que inicialmente fazia alguns conteúdos relacionados à cultura pop, mangá, anime, etc. E depois de um certo tempo, eu primeiro observei num vídeo sobre Berserk, porque Berserk mexe comigo, é uma das obras que eu mais gosto, em que eles estavam falando da Ayn Rand, e como a maioria sabe, eu não sou muito fã da Ayn Rand, certo? Mas eu fui assistir, até pelo fato dela ser uma defensora do livre mercado, pra ver o que que eles iam falar. E eles tinham feito uma associação um tanto desonesta, né, com a filosofia da Ayn Rand, em relação ao Griffith, do Berserk, eu não vou me lembrar com riqueza de detalhes, mas eu já comecei a ficar com pé atrás, em relação ao canal Meteoro, em relação a uma desonestidade. E depois também eles fizeram um vídeo sobre libertarianismo, completamente fora da realidade, que também é, é o que eu sempre falo, né, essas pessoas demonstram falta de leitura daquilo que elas se propõem a criticar. Mas assim, é um grau de desonestidade que não é só falta de leitura, é realmente uma tentativa absurda, uma tentativa desesperada, de tentar associar as ideias que eles discordam ao absurdo ou à desumanidade, né. Mas assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas também porque faz muito tempo que eu assisti esses vídeos. Então, hoje eu vou falar de um vídeo, acho que era um vídeo sobre saúde, se não me falha a memória, já faz muito tempo que eu vi esse vídeo e escrevi esse texto em resposta, né. Então, vamos lá. Canal Meteoro e Materialismo Marxista. Presente artigo que, por falta de tempo do redator, carece de uma formatação padronizada pelas normas da BNT, então, vamos tratar como um texto, né, não como artigo. Tem como propósito não só responder um canal que vem constantemente espalhando desinformação a respeito de temas econômicos, como uma velha e batida narrativa anticapitalista, muito bem elaborada pelo sociólogo Karl Marx, que, apesar de falsa, é amplamente adotada pela academia por meramente agradar seus defensores, né, por questão de conveniência política. Este texto, vou corrigir aqui, porém, não entrará nos detalhes de sua refutação. Deixarei isso para outro artigo, talvez um resumo do livro Teoria e História, de Ludwig von Mises. A Teoria e História, ele é bem completo, mas também é legal a gente agregar com um trecho do Capital and Interest, do Bombaver, que é a Teoria da Exploração do Socialismo e do Comunismo. Estou contando de Contro Livre. E aí eu faço uma síntese em alguns textos, juntando as críticas, tanto à teoria do valor-trabalho, quanto à metodologia marxista. Mas no valor-trabalho eu já tenho um artigo falando sobre isso, então talvez eu só dê alguns pontos extra, certo? Adicionando as cirúrgicas críticas bombaverquianas à falsa teoria do valor-trabalho, limitarei minha análise à disparidade dessa narrativa, à realidade, de maneira breve, e responderei algumas questões levantadas por eles. Sendo assim, elencarei minha resposta a cada tópico levantado pelo vídeo em ordem. Primeiro, falácia dos bens públicos. Pessoal, faz um tempo que eu escrevi esse texto, eu não lembro qual que é o contexto disso daqui, mas se vocês quiserem uma análise crítica bacana dos bens públicos, é só acessar a minha série de microeconomia. Tá certo que eu tenho um vídeo sobre bens públicos e um vídeo sobre externalidades. Muito interessante, também eu utilizo exemplos do Brasil pra vocês terem uma noção mais adequada à realidade brasileira, tá? Mas vamos lá. O primeiro palpite do canal é que o sistema público de saúde é necessário, visto que a epidemia seria uma ameaça pública e um sistema privado não seria capaz de contê-lo, visto que, a partir de um credo popular sem embasamento científico, o mercado de iniciativa privada seria um sistema selvagem de cada um por si. É, uma falta de conhecimento de como funciona a cooperação social sobre a divisão do trabalho, né? É realmente um credo popular, é realmente um preconceito popular, não tem embasamento em ciência econômica. E que o governo... É, terraplanismo, né, gente? É o que eu sempre falo, terraplanismo econômico. Já chega até batido a usar essa adjetivação, mas não tem outra forma precisa de qualificar esse tipo de argumento, tá? Em que o governo americano, por não possuir tal sistema público unificado, enfrenta a falta de verbas para o financiamento do combate ao vírus. A grande questão é que, inclusive, eu cheguei a pontuar isso em algumas notas que eu coloquei no final do meu artigo sobre controle de epidemia e pandemia através da discriminação da livre-associação, usando por base o democracy, né, do Ropa. Ai, caramba. Tô tentando achar aqui que eu vou ler essa parte aqui pra vocês. Eu li o Rockwell que dava pra ter um sistema privado de quarentena que ia funcionar e que grande parte do problema do alastramento do vírus foram erros de decisão centralizada que poderiam ter sido resolvidos a nível privado. Mas aqui eu coloquei, ó, além disso, vale ressaltar que a compra de vacinas privada, coisa que demorou muito pra ser liberada pela Anvisa, e que agravou bastante o problema, né, principalmente porque foi liberado depois da vacina já estar mais relativamente escassa a nível mundial, né, à medida que o governo federal se recusou a comprar vacinas quando ele teve a oportunidade, né, mas enfim. Além disso, vale ressaltar que a compra de vacinas privada, né, a compra privada de vacinas, já auxiliaria em grande parte a vacinação da população da nação por parte de compra de empresas que, imunizando seus funcionários, poderiam manter suas atividades e manter a renda, né, o fluxo da renda, usando um termo bem ortodoxo, o fluxo circular da renda, evitariam contágios posteriores que levariam o vírus a se reproduzir, e, consequentemente, mutar. Além disso, gente, também tem aquela questão que os leitos seriam menos ocupados com a vacinação de grande parte da população através dessa descentralização da vacinação. Mas é evidente que epidemiologistas que advogam por restrições orçamentárias em sua iliteracia econômica desconhecem esse fato. Exatamente porque, quando a água bate na bunda, né, quando você tem erros causados exatamente pela estrutura do Estado, pela centralização da tomada de decisão, e aí você, de certa forma, atribui à sociedade esses erros, certo? Pelas pessoas se aglomerarem, coisa do tipo. Claro, eu não estou dizendo que é certa aglomeração, que as pessoas não estão deixando de ser sábias, digamos assim, na tomada de decisões dela. Mas a grande questão é que isso já teria sido resolvido se fosse resolvido, em grande parte, né, não em totalidade, mas já teria sido em grande parte resolvido, em grande parte, pelo menos, mitigado esse problema. Tanto pela questão da circulação de pessoas que eu descrevo, né, nesse texto inteiro, mas também pela questão da distribuição de vacinas descentralizadas, em muita parte, esse problema já teria sido mitigado, certo? Então, com base nisso, erros do planejamento central são, posteriormente, eles tentam consertar com cada vez mais intervenções, cada vez mais coercivas e autoritárias, tá certo? Então, é muito fácil agora chegar e querer clamar por medidas mais e mais autoritárias, sendo que o problema foi, em primeiro lugar, causado pelo autoritarismo e pela centralização da tomada de decisões. Vale ressaltar também que a saúde pública é um bem que incentiva a superutilização do serviço por conta da terceirização de custos e resulta, como já é o caso, na tragédia dos comuns. Também pela questão, né, de que todo mundo paga, na realidade, né, mas pensam que não paga. E como esse recurso, ele é disponibilizado, entre aspas, de graça, há um incentivo à superutilização deles, porque você não tem que se preocupar como se ele fosse um recurso, entre aspas, não escasso, né, na mente dos utilizadores desse recurso. Além disso, até aqueles que utilizam a rede privada são afetados por tal incentivo à medida em que podem ser atendidos tanto pelos serviços públicos, quanto particulares, através do plano de saúde ou pela renda elevada. Então, foi o que eu coloquei de observação final nesse artigo, né. Então, voltando aqui para o artigo do materialismo marxista, né, só que dando uma substância aqui à questão dos bens públicos da tragédia dos comuns, né. Então, a falta de verba, ela é muito mais pela questão... Inclusive, os Estados Unidos, eles têm vários programas de saúde pública, como Obamacare, Medicare, enfim, que deram origem a muito da superutilização dos serviços públicos de saúde. Não é uma questão do fato do sistema privado não dar conta, mas existe toda uma questão sociológica complexa por trás disso, que eu explico nesse artigo, que eu também vou chegar a narrar posteriormente. Eu acho que já foi narrado pelo Eric, tá, na playlist aí de áudio artigos, tá. Então, voltando. O problema é que a separação dos bens públicos depende do critério arbitrário e subjetivo do benefício comum do bem que, conforme demonstrado por Hopper em The Economics and Ethics of Private Property, em uma teoria do socialismo e do capitalismo, pode se aplicar literalmente a qualquer bem, visto que todos os bens privados podem ter tanto indireta quanto indireta... podem tanto indireta quanto indiretamente beneficiar outras pessoas. É que seriam externalidades positivas. Assim como o que categoriza comumente como bens públicos pode ser administrado privadamente por empresas... Gente, de novo, se vocês quiserem um argumento mais substancial, né, porque esse artigo já é um pouco antigo, eu reuni em riqueza de detalhes e com bibliografia no meu vídeo de microeconomia, né, da série de microeconomia tratando dos bens públicos, tá. Isso daqui é mais um... Tô passando por cima, tá. Pra explicar, mas, assim, faltam muitos argumentos e detalhes que estão presentes nesse vídeo, tá. Então, eu recomendo bastante essa aula sobre bens públicos pra vocês terem uma noção um pouco mais completa, tá. Isso daqui é uma noção um pouco superficial do problema. Bom, como se categoriza comumente como bens públicos, pode ser administrado privadamente por empresas, tal como essa alocação seria mais racional pelo simples fato de que o capital privado é precificado pela valoração do mercado. Esta relativa ao grau em que ele atende as demandas mais urgentes dos consumidores, já em um sistema público como a propriedade pública governamental isso não ocorre, pois não se pode vender o capital público nem oferecer bens de capital que possam competir com o seu patrimônio e, alheio aos sistemas de preços, se desalinha com as demandas heterogêneas da população. Portanto, o problema não é a saúde pública, não é a existência, né, de saúde pública, nesse caso aí, a inexistência, mas o problema da alocação racional do capital público devido à sua natureza. Exatamente. É tanto uma questão de incentivos, né, eu meio que também passei por cima desse argumento, né, não cheguei a entrar em detalhes mais complexos, né, mas é tanto pela, tanto pela questão dos incentivos do governo ao alocar os recursos em relação ao das empresas não sendo um incentivo econômico, mas incentivos políticos, nos quais tendem a favorecer grupos aliados ao governo em relação a favorecer as pessoas indiscriminadamente com base num incentivo de lucro, mas também a questão de você não poder acumular o capital público, né, da propriedade pública governamental, certo, por serem exiladores temporários, eles têm muito mais incentivos a desviar essa verba, tanto que é o que eu geralmente falo da questão da corrupção ser estrutural dentro do sistema republicano democrático, tem a ver um pouco com essa análise, mas também a questão do sistema se guiar às cegas, nunca se sabe o quanto é necessário, até porque mesmo que a gente fale que o governo ele possa usar os preços do mercado em que esse governo atua, mas dessa mesma forma ele não tem incentivos de receita no qual eles precisam necessariamente atender as necessidades das pessoas em que eles podem regular a quantidade e qualidade dos serviços fornecidos baseado no feedback dos consumidores porque eles não tem como ter esse feedback exatamente pela receita governamental via de uma coerção unilateral é até um pleurasmo, mas através desse tipo de natureza da verba que eles recebem e eles não conseguirem se adequar às demandas individuais das pessoas. Para mais informações como a prevenção do vírus pelo capital privado e controle de fronteiras podem impedir um aumento muito abrupto na demanda por saúde em uma pandemia e verificar este artigo que é o artigo sobre integração forçada que é o artigo sobre controle de circulação de pessoas através da propriedade privada dos espaços comuns ou o que o Hopper fala sobre redistribuição na saúde em democracia e o Deus falhou exatamente pela questão da saúde você passa a ter uma certa negligência com a saúde quando você tem entre aspas garantido o fato de que você vai atendido o fato de que você vai ser atendido no sistema de saúde no qual ele discorre como os descuidos em relação à saúde são alimentados por incentivos como direito entre aspas da saúde financiado por impostos centralização da tomada de decisões e a redução de preços pela expansão do capital novamente ele incorre a falácia dos bens públicos dessa vez pelo mesmo argumento utilizado pela macroeconomia ao identificar uma suposta falha de mercado na proveniência de serviços considerados por estes como fundamentais para isto para isto seria necessário explicar melhor como funciona o processo produtivo e como a livre concorrência e a expansão da estrutura de capital meios indiretos processos indiretos etapas intermediárias que melhoram a qualidade de quantidade de bens produzidos meios indiretos de produção que aumentam a quantidade de bens e serviços pressionam os preços para baixo em virtude de uma menor escassez relativa dos bens e sobre oferta para isto a mera explicação microeconômica do aumento de preços incentivar o aumento da oferta que pressionará os preços para baixo é insuficiente pois o aumento da oferta necessita não só da concorrência como de melhorias tecnológicas que se adequam ao aumento da demanda para suprir essa demanda para isto é necessário uma poupança prévia que é aquilo que eu falei nos outros artigos de teoria do capital que a grande questão da poupança ela não é só na disponibilização dos meios monetários através do acúmulo de moeda mas também na abstenção do consumo presente que disponibiliza os recursos não só os bens finais mas os recursos que são utilizados na fabricação desses bens finais que vão ser disponibilizados para expansão da produção eles vão disponibilizados através da abstenção do consumo presente que é esse lado da poupança o lado real não só o lado monetário da poupança que vai permitir o investimento desses recursos além da moeda mas esses recursos não monetários na pesquisa científica e na criação de etapas intermediárias que vão levar o processo produtivo a ser mais longo e a consumir mais recursos esses maiores recursos a serem consumidos precisam ser poupados através da abstenção do consumo presente tá certo? então por isso é necessário uma poupança prévia e tal prevenção teria ocorrido se não houvesse durante décadas políticas monetárias expansionistas que incentivam o consumo em detrimento da produção para mais informações acessem o artigo do mídia sobre ciclos econômicos outra coisa a se pontuar sobre o vídeo é que não existe isenção de custos o subsídio governamental para custear serviços o bom é que essa resposta ao canal meteoro foi muito boa para divulgar outros textos e artigos meus o subsídio governamental para custear serviços públicos são custeados pela expoliação legal e realocação arbitrária e racional de recursos tendo em vista a impossibilidade de se calcular em qual grau e quantidade os recursos são necessários pela natureza da propriedade pública governamental supra citada e pela natureza da receita governamental obtida que é uma receita baseada na expoliação unilateral materialismo dialético analogia e o fim do capitalismo ao final o vídeo trata nossa tinha um professor que mandou o mesmo papo inclusive em introdução à história econômica que seria história econômica geral H.E.G. ao final o vídeo trata da narrativa marxista que afirma que o capitalismo cairá por intermédio das forças materiais produtivas tal como uma força inexorável da natureza a grande questão é que dentro do sistema marxista pelo fato do sistema marxista já ser autocontraditório e ter várias inconsistências internas eles atribuem essas inconsistências ao sistema de produção como contradições do capitalismo então por conta disso o capitalismo ele já teria em sua própria estrutura os germes da sua própria destruição e dessa forma com a progressiva a progressiva através da mais-valia já que o valor dentro da teoria marxista ele é calculado na economia de mercado através dos termos do trabalho porque na visão marxista são os custos que determinam os preços e não o contrário que é o que acontece na realidade mas na visão marxista os custos determinam os preços e o valor do trabalho determinaria o preço das mercadorias que seria o valor de troca das mercadorias seria determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para a produção do bem certo? por conta disso o diferencial entre o custo das mercadorias e o preço de venda seria uma apropriação do valor do trabalho dos proletários certo? então seria a mais-valia na qual a burguesia lucraria não através de uma diferença de valoração subjetiva entre os fatores de produção e o preço dos bens finais gerando valor para a sociedade mas na visão marxista é uma apropriação do valor do trabalho dos proletários de modo que ele ia restringir um mínimo de subsistência aos salários dos empregados mas ao mesmo tempo entra na contradição que você tem um empobrecimento progressivo dos proletários talvez o Marx saia dessa autocontradição através da ideia de que o da ideia escorregadia de que o mínimo necessário para a subsistência é relativo ao contexto social histórico mas qual que é a grande questão os proletários se revoltariam tomando consciência de classe contra os burgueses a partir de um ponto em que você teria uma cornucopia de bens e você não teria mais nenhuma seria o equilíbrio neoclássico você não teria mais nenhuma possibilidade de mudança no mercado ou de inovação ou de melhoria nos padrões de vida então os proletários tomariam os meios de produção tá certo através de um órgão central eles tomariam os meios de produção e organizariam toda a produção da sociedade certo seria a revolução socialista e depois posteriormente iria se abolir o monopólio do estado sobre toda a produção e a produção do comunismo ela seria administrada pela comunidade talvez até por sindicatos não existe muita teoria em relação de como funcionaria a economia socialista dentro do sistema marxista ele é um sistema que foca mais a sua crítica na economia de mercado que é baseada em um monte de construções ideológicas que não tem respaldo na realidade econômica e que se baseia numa análise superficial das relações sociais baseada nas relações materiais sendo que as relações sociais são teleológicas e heterogêneas e elas são muito mais complexas do que a análise marxista por mais que ele utilize um linguajar um pouco rebuscado prolixo a análise dele ainda é superficial porque ela se baseia unicamente em um aspecto reducionista digamos assim ela é reducionista porque ela reduz tudo a matéria e ela não busca investigar não só a questão metodológica de você ter um embasamento epistemológico que se atente a natureza do objeto de estudo bom isso daí eu falo também nos cursos de escola austríaca e de epistemologia raikiana mas enfim de maneira geral ele comete alguns erros tanto metodológicos quanto erros na teoria de valor que são referentes aos erros dos clássicos eu não vou me estendendo isso daqui porque eu vou ficar até amanhã falando vamos terminar o artigo você sabe como eu gosto de perder o foco pois bem não entrarei não irei entrar na análise crítica mesese era um absurdo metafísico do materialismo dialético bem eu já estava entrando nesse mérito mas por hora irei demonstrar que o argumento é completamente avulso a realidade que nos encontramos e um delírio ideológico absurdo vamos por hora analisar a tese marxista segundo Marx o processo exploratório da mais valia irá em contradição com a lei de ferro dos salários já falei que isso pode ser entre aspas resolvido com a questão da determinação histórica social do que é o mínimo necessário para a subsistência da lei de ferro dos salários mas enfim o processo exploratório da mais valia irá progressivamente enriquecer a classe burguesa de forma que ele progressivamente pobrece a classe trabalhadora que seriam os donos dos meios privados de produção às custas dos proletários e sua força de trabalho explorada em tal ponto em que não haverá mais riqueza ser produzida e dessa forma haveria uma cornucópia de bens tal qual seria o fim da escassez tal qual não haveria mais escassez no sentido econômico de limitação dos meios em relação aos fins entretanto os proletários seriam tão expostos a uma miséria que se revoltariam e derrubarem o capitalismo através de uma revolução criada pela Geist ou no caso as forças materiais produtivas no caso do Marx porque o Marx é materialista que ele confere em consciência de classe ora para isso precisaríamos inicialmente de um laissez-faire porque na visão do Marx essa exploração ela vem unicamente de um capitalismo irrestrito e que qualquer forma de intervencionismo seria caramba esqueci a terminologia reacionária porque ela estaria indo contra a progressão histórica certo então dessa forma você teria que deixar o capitalismo ser completamente irrestrito para que ele pudesse naturalmente resultar em uma economia socialista inicialmente precisaríamos de um laissez-faire só que aí em uma análise detalhada não empobreceria o proletariado até porque a mais-valia é baseada em uma teoria de valor falsa também pelo aumento da renda real dos trabalhadores resultante de um aumento na quantidade de bens e serviços relativa à quantidade de moeda setter e spargos mantendo a oferta monetária inalterada baseada em uma teoria de valor falsa ver bombável capital e juro ou excerto de teoria da exploração do socialismo e do comunismo e supondo que a mais-valia e o valor de trabalho fossem verdadeiros o próprio livre mercado irrestrito levaria a essa revolução pois bem porém infelizmente para o canal pop inteiro ai caramba essa terminologia fome nós vivemos em um mundo de economia mista há décadas não só com regulações neoconservadoras políticas redistributivas de social democracia e várias outras políticas intervencionistas que causam empobrecimento relativo ver uma teoria do socialismo e do capitalismo tal como e principalmente vivemos sobre um mundo no qual as teorias monetárias incentivam expansões artificiais do capital e constante bolhas econômicas causadas por políticas keynesianas que a longo prazo reduzem a renda real dos indivíduos por políticas keynesianas e também isso daí afeta mais os trabalhadores e os mais pobres exatamente porque a renda nominal deles já é baixa e com uma redução da renda real a renda desses trabalhadores ela é mais reduzida do que a renda dos demais indivíduos que tem um poder aquisitivo mais elevado enfim políticas keynesianas de aumento na base monetária mas no viés monetarista em questão das políticas anticíclicas no modelo keynesiano ele é mais focado claro que também tem neo-kennesiano pós-kennesiano que aí já vai adotar a política monetária mas no modelo keynesiano é mais focado na política fiscal estatista ela não é uma política fiscal expansionista porque a política fiscal expansionista reduz imposto e aumenta gasto a política keynesiana aumenta imposto e aumenta gasto e ela vai aumentar o gasto e o investimento de maneira mais a compensar dentro do modelo keynesiano a queda no consumo proveniente do aumento dos impostos então o modelo keynesiano o keynesiano clássico não é um modelo de expansão monetária porque na época do Keynes o câmbio era fixo então o câmbio ele era controlado pela política cambial de modo que a política cambial se você tivesse uma política monetária de crescimento a política cambial ia de certa forma mitigar a política monetária porque ela ia reduzir a oferta monetária para manter o para manter o o câmbio da moeda benchmark no caso do Brasil a moeda benchmark é o dólar é o aumento da base monetária redução do depósito compulsório e da taxa de juros reserva fracionária que permite o multiplicador keynesiano de forma que os bancos eles emitem oferta monetária através do percentual em relação ao que é depositado nos seus caixas e gastos governamentais agressivos para aumentar o capital de novo que não vai aumentar a disponibilidade de recursos não monetários necessária para que essas expansões se sustentem a longo prazo essas políticas a grosso modo desalinham o capital da oferta de sua demanda desalinha temporalmente tornando os investimentos mais voltados para o futuro e a demanda para o presente o ponto de imersão do bom econômico não pode ser previsto e na realidade pode ser postergado com mais expansões de crédito e moeda inflacionando os bens presentes e tornando os investimentos futuros insustentáveis dessa forma causando uma espécie de efeito sanfona e não a multiplicação do produto real portanto concluímos que o mundo não vive numa economia que conforme receitada pelo próprio Marx estaria a sua própria queda mas sim insistência em velhos erros que somados a gota d'água do coronavírus que parou o motor da economia mundial China e a economia dos outros países também mas principalmente da China que diminuiu a demanda mundial para o petróleo teve toda aquela questão até da retaliação da OPEP com a decisão da Rússia de não reduzir a oferta mundial de petróleo tiveram várias implicações a China já voltou a produzir como eu falei nesse artigo um artigo em 13 de março de 2019 um artigo um tanto antigo então já já faz um bom tempo mas enfim com a queda na produção mundial etc você tem um agravamento do problema causado pelas exposições monetárias nos levou como principal causa a mais uma crise econômica global e que a narrativa do canal é um mero delírio ideológico apaixonado totalmente desconexo à realidade e esse artigo aqui 5 minutos de leitura eu peguei outro artigo fiz 400 comentários tem meia hora de vídeo mas espero que vocês tenham gostado meia hora de vídeo pra vocês pra quem acha que eu morri que eu tava estudando só e não tava dando atenção ao canal gente eu fiquei uma semana de desfalque uma semana e um dia né porque a gente também atrasou né agora a postagem de mais um vídeo do curso de economia austríaca mas tô voltando aí com o curso total tá sendo um pouco difícil porque eu tenho muita coisa pra fazer a pós de economia austríaca vai começar agora né e a faculdade tá puxada eu tô estudando muito a questão de gestão financeira empresarial lendo um livro sobre história do pensamento econômico fazendo alguns exercícios também questão de economia brasileira contemporânea eu tô ralando legal esse semestre também tô lendo alguns livros por fora tô lendo um livro sobre competição empresarial do Kirchner eu tenho uma renca de livro pra ler ainda esse ano que eu não comecei nem metade deles sabe então assim vai ser um ano punk pra mim mas eu não esqueci dos nossos projetos eu não esqueci do nosso curso de microeconomia tá eu fiz uma formatação desse computador que eu perdi eu fiz alguma besteira que eu perdi a minha pasta econ que era a pasta que tinham todos os meus arquivos relacionados à economia tanto questão de projetos de apresentações em powerpoints de cursos que eu tô ministrando quanto de questão da faculdade que isso daí eu consigo no site da faculdade tá certo mas eu perdi todos os meus arquivos e coisa que já tava transcrita de livro que eu vou ter que transcrever e ressignificar de novo cara referência bibliográfica que eu vou ter que formatar pra BNT de novo é um saco fazer isso então assim vai demorar um pouco mais mas vai ter eu não esqueci tá certo então não se esqueçam de deixar aquele like pessoal paciência eu peço pra vocês paciência tá e se vocês acham que esse vídeo foi um pouco polêmico porque eu bati num canal no youtube diretamente mas eu já bati no dia 19 de março de 2019 19 de março sei lá março de 2019 se preparem porque vai ter muita coisa que vai incomodar muita gente aí também de artigos e textos meus do medium que eu vou dar uma lida e transcrever pra áudio artigo tá legal então espero que vocês tenham gostado esses áudio artigos eles complementam legal os cursos que eu tô ministrando em conteúdo tem muito economês mas dá pra vocês entenderem se vocês acompanharem esses cursos tá legal então deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho e até semana que vem se tudo correr bem se tudo correr bem tchau 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 tchau